Atenção, o ministro corregidor-geral da Justiça do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, está em Sergipe. Ele participa de evento correcional, que tem como objetivo analisar dados e a estrutura, a movimentação processual da regional. Mas enfim, quem vai contar pra nós é o nosso querido Lucas Moura, que está agora no Tribunal Regional do Trabalho. Lembrando, viu Lucas, atenção, Capela. Daqui a pouquinho, o prefeito eleito de Capela ao vivo aqui no BG. Boa tarde agora, Lucas. Boa tarde, Fábio, a você. Saudando mais uma vez, tanto você como o público que nos acompanha neste momento. Esse é um trabalho que é realizado anualmente e Sergipe está sendo o primeiro Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região está sendo o primeiro a receber esse trabalho neste ano. Aqui ao meu lado está o Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, ministro corregidor-geral da Justiça do Trabalho, que conversa conosco. O ministro chegou a Sergipe na última segunda-feira, teve uma semana intensa de trabalho e hoje participou de um evento que apresenta esses resultados. Ministro, fala um pouquinho sobre a importância desse trabalho. A ideia é tornar o trabalho da Justiça do Trabalho cada vez melhor essa ideia. Boa tarde para o senhor. Exatamente, eu cumprimento a todos que nos ouvem. A finalidade da correção é com que nós façamos que chegue a todos os tribunais as determinações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Isso visando o que? O aperfeiçoamento da atividade e do funcionamento do tribunal. A correção, então, faz uma aferição de todas as unidades administrativas do tribunal, todas as unidades judiciárias, para saber se nós estamos prestando um adequado serviço à sociedade brasileira. Os tribunais não são isolados, eles pertencem ao sistema. O Tribunal de Sergipe pertence ao sistema do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que por sua vez entrega o Conselho Nacional de Justiça. A corregidoria, além de orientar e ter uma função pedagógica para o aperfeiçoamento das atividades, ela fiscaliza o cumprimento de todas as metas e resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Superior do Trabalho. Isso é uma tranquilidade para a sociedade, porque os tribunais não funcionam como ilhas. Eles estão integrados a um grande sistema e a corregidoria tem como finalidade exatamente observar se está sendo prestado um adequado serviço à sociedade brasileira. Não só no atendimento e no funcionamento administrativo, mas também no funcionamento judicial do próprio tribunal. Ministro, é correto dizer que em Sergipe nós temos, em relação à média nacional, um tempo maior para a resolução processual. O que é que pode ser feito para melhorar isso? Não é necessariamente um tempo menor. Ele tem uma média, a média é patronizada por tribunais de pequeno porte, médio porte e grande porte. Alguns fatores externos às vezes influenciam, que é o número grande de feriados, aumento de demandas trabalhistas. Isso pode gerar, num dado momento, uma queda no IGESP, que é aquele fator que vai controlar o prazo médio dos processos. Mas, claro, nós estamos sempre buscando o aperfeiçoamento e a melhoria do serviço. Os magistrados aqui estão todos presentes às suas varas, todos aos dias da semana e são todos dedicados à atividade. É mais um ajuste que nós fazemos com eles, para que a gente possa aperfeiçoar o serviço. É como eu me referi no começo. A nossa atividade é mostrar a importância da justiça do trabalho nessa resolução capital-trabalho, pacificar essa relação, para que a economia possa seguir o seu fluxo, sem que haja uma quebra nessa relação entre o capital e o trabalho. Quanto mais rápido os processos, quanto mais ágil for a solução desse destígio, melhor será o retorno para a sociedade. Porque quando esse dinheiro decorrente do exercício da atribuição judicial ingressa no patrimônio ou na propriedade do trabalhador, ele reverte para a própria economia, porque ele sai em alimento, em roupas, em eletrodomésticos, que são os gastos dos nossos trabalhadores em geral. E por isso a gente precisa estar com a justiça cada vez mais eficiente. Não teremos instituições perfeitas, mas isso não faz com que nós não deixemos de cada vez mais aperfeiçoar o serviço judiciário. Justiça acessível, rápida, pacífica e segura. Perfeito, ministro. Obrigado pela presença e participação. Fábio, a cobertura completa, o nosso público acompanhará nos próximos telejornais, Jornal do Estado, logo mais à noite. Nós teremos uma matéria que resume bem como foi esse encerramento de visita do TST ao TRT20. Volto com você.